DJ e Amigo 02 no beat, esse é o Rezende que eu não faço não, eu não faço a cana Em clima de carnaval tá ligado, fui além na festa e tal, tava naquele pique, tá ligado Ai pá, vinha os novinha lá, ai eu fui tipo, ai não vinha, tá ocupando, cheguei lá de manzinha Ai não vinha, quer tomar a Itaiba, Itaiba, vai pra nós, sabe o que não quer falou? Eu te peço aqui DJ e Amigo 02 no beat DJ e Amigo 02 no beat, esse é o Rezende que eu não faço não, eu não faço a cana Em nome de Henrique, de Brassozões E aí, DJ e Amigo 02 Em clima de carnaval tá ligado, fui além na festa e tal, tava naquele pique, tá ligado Ai pá, vinha os novinha lá, ai eu fui tipo, ai não vinha, tá ocupando, cheguei lá de manzinha Ai não vinha, quer tomar a Itaiba, a Itaiba, vai pra nós, sabe o que não quer falou? Eu te peço aqui Por quê? Em nome de Henrique, de Brassozões E aí, DJ e Amigo 02 Céu é sem quebra, faz não, cês sabem né, que é dançado pra nós Vezinho de carnaval aqui pra vocês, meu Deus, que ela me ligou, tá querendo um replay Pode deixar aí meu amigo, tá querendo um replay Daquele jeitão, quer repetir o..... A música é que isso é louco Peraí pô, a música é que isso, ah é louco E aí a gente teve o Big Zero Two Porque ela me ligou, tá querendo um replay Pode deixar aí meu menino Tá querendo um replay, ó Daquele jeitão Quer repetir o vucu, 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 vucu Quer repetir o vucu, 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 vucu Peraí pô, a música é que isso, ah é louco Quer repetir o vucu, 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 vucu Peraí pô, a música é que isso, ah é louco E aí a gente teve o Big Zero Two EPzinho de carnaval aqui pra vocês, eu E hoje vai ter festinha lá no interior Tô naquele pique, tô naquele Festa de paredão, cês sabem o que vai acontecer, viu Peraí pô, a música é louco, a música é que isso, ah é louco E aí a gente teve que vai acontecer o que vai acontecer, eu Tô naquele pique, tô naquele, ah, pesca de paredão Cês sabem o que vai acontecer, vô, ah, ah É, vai ter muita coisa louca, enquanto de paredão Vai terminar, rebolando o poupão Caramba, que dançando, mas cara de frio, eu só quero que eu não tô de visão Não, vai ter muita coisa louca, enquanto de paredão Mas não vinha, rebolando, e os cara com a porão É, 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 essa moção, você é louca É, Lennox, em rique evicações Alô, Lu, s'oeux, c'e-deus, j'osin'au, s'oeux Existem carnaval aqui pra vocês, viu? Ah, ah.